Música Setembro é o mês de conscientização e prevenção contra o suicídio. Por isso o Ministério Público do Maranhão lança a campanha Rede do Bem, estamos aqui para ajudar. É uma ação absolutamente importante. A primeira coisa que tem que considerar é que setembro durante séculos foi sequestrado da possibilidade de conversar, de se discutir. Hoje então você tem uma pleia de enormes instituições, a própria igreja, a sociedade organizada, as instituições públicas, privadas, discutindo amplamente essa situação. E isso vem acontecendo de 20 anos para cá. Antes, anteriormente, isso ninguém nem tratava sobre suicídio. Se você falasse sobre suicídio, aí vem que se tinha falso e erronea de que alguém ia se matar. Então isso está sendo rompido, isso preconceito está sendo rompido para trazer o tema para o debate público. Os profissionais da imprensa, na realidade, exercem um papel importantíssimo na promoção da saúde, sobre qualquer aspecto. Então, por exemplo, durante muitos e muitos anos, a própria imprensa ficou impossibilitada de anunciar alguma coisa sobre suicídio. Tinha uma espécie de pacto velado, institucional, que não podia nem falar, nem anunciar isso para a população. Isso está sendo rompido. Por exemplo, agora, recentemente, foi elaborada uma ampla cartilha a respeito de como a imprensa pode se posicionar e pode desenvolver seu trabalho relacionado com o suicídio. Então, o papel da imprensa, eu considero assim, vital, importante, uma ação como essa da democratização de prevenção de suicídio. Dados mostram que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos atualmente. Então, assim, ter um programa onde a gente pode discutir formas, discutir ferramentas de ajudar a combater o suicídio é de extrema importância. E um dos temas do fórum, por isso o Grupo Mirante está envolvido, eles falam da forma que a mídia deve divulgar esse assunto. Divulgar a forma que se coloca em jornais, a forma que se fala do suicídio. Então, qual o nosso apoio? Justamente treinar, né, essa é a ideia do fórum, é os profissionais de comunicação na forma de divulgar isso. Seja colocar numa capa, seja de que forma você vai abordar esse assunto, né, porque também mostram que cada vez mais que você difunde esse tema, divulga mais, aumenta também o caso de suicídio entre jovens, né. Então, é de extrema importância a gente, como um grupo de comunicação, estar atento, né, a esses processos aí, para a gente ajudar a evitar o aumento de número de suicídio entre os jovens, né. Música Música